Fala aí gurizada, beleza? Aqui é o anão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje gurizada, eu tô trazendo pra vocês aqui uma conquista que eu consegui, consegui terminar o Dark Souls. Tô trazendo aí o gameplay do último boss, que eu fiquei muito feliz de ter terminado. Beleza? Curtam aí a gameplay, eu não vou comentar nada sobre ela, porque ela é até rapidinha. Apesar de eu ter levado mais de 17 tentativas pra terminar com esse boss desgraçado, finalmente eu consegui. Então curtam aí, valeu! Tchau! 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 Tchau. Tchau. Se não me segue nas redes sociais, siga lá, tem tudo aí na tela e na descrição do vídeo, beleza? Fui!